Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Entra no modo de vigilância e ainda contata os serviços de emergência caso haja uma invasão ou detecte fumaça Com licença, mas quanto custa aquele ali? O MP800 fica um pouco mais caro, mas tem muitas outras funções Vem comigo, é por aqui Um pouco mais caro e com muitas funções, eu não gosto desse cara Aqui está Não foi fácil consertá-lo e deixar tudo funcionando Ela estava muito danificada, o que aconteceu com ela mesmo? Foi um carro Acidente idiota Ah, entendi Enfim, ela está novinha em folha Só que precisamos resetá-la Ou seja, ela perdeu toda a memória Tem algum problema? Sem problema Ok Já tem um nome? Minha filha deu AX400 Registre seu nome Cara Meu nome é Cara AX400 AX400 Amém. 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 Ei, água. Eu quero com a suco quente com o velho. Amém. Neste dia, vamos ter que explicar nossos atos de idolatria. Criamos os androides como escravos, mas estão se tornando nossos donos. Não podemos mais viver sem eles. Estão em nossas casas, nas escolas, nas fábricas. Tomam nossos empregos. Não podemos fazer essas coisas, né? Não podemos fazer essas coisas, né? Aqui está o pedido número 847. Total de 63,99. Por favor, confirme o pagamento. Pagamento confirmado. Transação concluída. Temε. Teme. 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 O que queremos? O que queremos? O que queremos? Direitos para eles! Já! O que queremos? Proibir os órgãos! Já! Rápido! Androides roubam os nossos empregos! Eu sou um cara de 1500 para que o outro é um... A CIDADE NO BRASIL